Olá, sejam bem-vindos ao Magazine do Brasileirão, seu resumo de cada rodada no torneio mais competitivo do mundo. Na rodada 17, um duelo de gigantes e uma marca impressionante, gols em todos os jogos. Gol e empate do líder, Fluminense segura o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Gol e derrota do vice-líder, Cuiabá surpreende o poderoso Palmeiras e vence na casa do rival. Gol e vitória empolgante, Corinthians passa pelo Atlético Paranaense e entra no G6. E claro, gol e empate fora de casa, Flamengo sai atrás do placar, mas garante um ponto contra o Ceará. Um festival de bola balançando a rede, belos dribles e grandes emoções. Tudo isso começa agora no Magazine do Brasileirão. O Brasileirão Buscando sua primeira vitória no campeonato e precisando pontuar para sair da lanterna, Chapecoense... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas Léo Pereira errou a cabeçada e mandou para fora No fim do primeiro tempo, o Grêmio pressionou e quase chegou ao gol em chute rasteiro de Rafinha Mas a bola foi para fora Mas a melhor chance da primeira etapa foi do Bahia com o Rodriguinho Que cabeceou a bola na trave do gol O Grêmio voltou ligado para a segunda etapa e chegou ao gol com o Borja Ele fez o seu terceiro gol no Brasileirão, aproveitando o cruzamento de Rafinha 1 a 0 Grêmio O Bahia foi para cima em busca do empate e quase conseguiu quando a bola sobrou na entrada da área para a Raí Mas o jogador mandou fora de perna esquerda Mas no fim do jogo, Diego Souza matou a partida Em rápido contra-ataque, Lucas Silva tocou para o atacante Que brigou com a defesa adversária para sair cara a cara com o goleiro Matheus Teixeira E tocar com categoria, fazendo o segundo gol gremista E ficou assim, para a frustração do técnico interino Bruno Lopes Que dirigiu o Bahia na derrota por 2 a 0 para o Grêmio Querendo aproveitar o bom momento após ter vencido o Red Bull Bragantino fora de casa O Juventude recebeu Fortaleza, terceiro colocado em casa O Juventude não pôde contar com o zagueiro Rafael Forster suspenso e com o meio ao Wesley machucado Voivoda, por sua vez, não teve Iago Pikachu também suspenso E optou por Romarinho para substituí-lo na ala direita Logo aos 15 minutos, o Fortaleza demonstrou porque está entre os melhores times do campeonato Lucas Crispim cobrou o escanteio e Marcelo Benevenuto subiu e cabeceou a bola para o fundo do gol Foi o segundo gol do defensor E a oitava assistência era o camisa 10 do Leão na temporada Com o resultado, os visitantes assumiriam a segunda posição na tabela Mesmo à frente no placar, o Fortaleza seguiu no ataque Felipe arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Marcelo Carné a defender No rebote, Bruno Melo chutou forte e o goleiro do Juventude salvou novamente Depois do intervalo, o Leão seguiu criando chances e perdeu a oportunidade de ampliar aos 50 minutos Após bela jogada coletiva, Jussa passou para Robson na cara do gol O atacante finalizou forte, mas a bola subiu muito e passou por cima Em seu primeiro ataque perigoso na partida, o Juventude chegou ao empate Sorriso, que havia acabado de entrar em campo, escapou pela direita e conseguiu cruzar para o meio da área O atacante Ricardo Bueno estava livre para finalizar do canto e deixar tudo igual no placar Na reta final do jogo, o Fortaleza teve a melhor chance para sair com a vitória O cruzamento pela esquerda foi cortado com o braço do defensor do Juventude dentro da área Bruno Melo foi para a bola com o pé esquerdo e carimbou a trave de Marcelo Carné E quase o Juventude conseguiu a virada nos acréscimos Em rápido contra-ataque, Paulinho Boia lançou o sorriso, que ficou cara a cara com Marcelo Boec Ele finalizou de pé esquerdo e o goleiro do Leão brilhou Com o empate, o Fortaleza perdeu a chance de assumir a vice-liderança E permaneceu provisoriamente na terceira posição com 32 pontos Sem vencer a três jogos na Série A do Campeonato Brasileiro O Palmeiras recebeu o Cuiabá no Allianz Parque para tentar a reabilitação na competição O técnico Abel Ferreira colocou um ataque rápido em campo com Rony, Dudu e Wesley O Cuiabá depositou suas esperanças no camisa 10 Clayson e no goleiro Walter E o Cuiabá surpreendeu logo no primeiro lance de jogo Lucas Ramon encontrou Clayson na entrada da área O ex-corintiano bateu no canto direito do goleiro Everton para abrir o placar O Palmeiras foi em busca do empate e até conseguiu fazer o gol com Zé Rafael Mas a arbitragem marcou impedimento de Dudu na jogada Aos 40 do primeiro tempo, Rafael Veiga tentou bater de perna esquerda, mas mandou para fora No segundo tempo, o atacante Deverson entrou para tentar vencer a eficiente defesa do Cuiabá E o atacante quase marcou de cabeça, mas Walter fez grande defesa Um milagre De novo de cabeça, Deverson tentou mais uma vez, mas parou em outra defesa de Walter Na sequência, em rápido contra-ataque, Rafael Gava quase marcou o segundo do Cuiabá, mas o Everton fez importante defesa E o time cuiabano assustou de novo Clayson recebeu dentro da área e obrigou Everton a outra boa defesa Walter realmente estava sendo o grande rival do Palmeiras no domingo O goleiro fez outras duas boas defesas nas cabeçadas de Deverson e Dudu E o Cuiabá matou o jogo com William Correa A equipe aproveitou a falha do Palmeiras em rápido contra-ataque O volante recebeu e mandou um lindo chute para o gol Sem chances para o Everton 2 a 0 para o Cuiabá e fim de papo no Allianz Parque O Palmeiras chegou ao quarto jogo sem vencer no campeonato E se distanciou do líder Atlético Mineiro Já o Cuiabá emplacou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o embalado time do Flamengo Que chegou à Arena Castelão com 10 vitórias nas últimas 11 partidas da temporada Por outro lado, o Ceará buscava manter seu bom retrospecto como mandante no Brasileirão Açaí Com apenas uma derrota, cinco vitórias e dois empates Guto Ferreira contou com a volta de Vina, suspenso na última partida E promoveu Rick ao time titular Já o Flamengo foi a campo com diversos desfalques Incluindo a Rascaeta, William Arão e Bruno Henrique Na primeira tentativa em que um dos times acertou o alvo, o Ceará abriu o placar Fernando Sobral deixou Vina na cara do gol Que mandou uma bomba sem chances para Diego Alves O time da casa saiu na frente Aos 39 minutos, Gabigol acertou o primeiro chute no alvo do time visitante Mas Richard defendeu com segurança A conversa de vestiário funcionou para ambos os times Mas na terceira chance do Flamengo, ainda aos 52 minutos, Vitinho não desperdiçou Felipe Luiz encontrou o atacante na entrada na área Que acertou um bom chute no canto de Richard e igualou o placar Ao 68, Léo Pereira salvou o Flamengo de tomar o segundo Rick saiu em velocidade, limpou a marcação e finalizou com categoria A bola passou até por Diego Alves Logo na sequência, foi a vez do Flamengo desperdiçar grande oportunidade Gabigol deixou o Michael livre para fazer o segundo Mas o atacante parou em Richard No último lance da partida, o Ceará ainda teria mais uma chance De sair com a vitória em falta perigosa marcada pelo árbitro Mas o Juizão encerrou a partida antes da cobrança para desespero do time da casa Fim de jogo no Castelão Um para o Ceará, um para o Flamengo Vivendo má fase no Campeonato Brasileiro O Atlético Paranaense recebeu Corinthians, que buscava colar no G4 O técnico Antônio Oliveira contou com os campeões olímpicos, Santos e Abner entre os titulares Já no Corinthians, Silvinho ainda não pôde contar com Renato Augusto entre os 11 titulares Mas Juliano virou o dono do meio de campo alvinegro Bem, o jogo Adson apareceu mais uma vez e ao tentar cruzar quase surpreendeu o goleiro atleticano e acertou a trave Quase o primeiro do Corinthians Agora foi a vez de Juliano tentar de fora da área, mas o camisa 11 mandou fraquinho para a fácil defesa de Santos O Atlético chegou pouco na primeira etapa e não levou perigo com chutes de longa distância Sem perigo para o gol de Cássio O Corinthians balançou a rede com Fagner Mas o lateral acertou o lado de fora do gol Bom chute do lateral O Atlético voltou mais ligado na segunda etapa e acertou a trave de Cássio Christian cabeceou e o goleiro corintiano só torceu para a bola não entrar Mas em boa jogada ofensiva do Corinthians, com boa troca de passes Fábio Santos foi ao fundo pela esquerda e cruzou para Rony entrar livre dentro da área e cabecear para abrir o placar 1 a 0 para o Corinthians e terceiro gol de Rony no campeonato Em busca do empate, o Atlético foi para cima e só não conseguiu empate por grande defesa de Cássio em jogada de Leo Cittadini A bola explodiu no rosto do goleiro No fim do jogo, o zagueiro Thiago Heleno foi expulso por causa de uma forte entrada em Addison Cartão vermelho direto para o capitão do furacão Grande vitória do Corinthians fora de casa, a segunda seguida no campeonato e na cola do G6 da competição Já o Atlético amargou sua quarta derrota seguida no Brasileirão Empatados em pontos, no meio da tabela, Santos e Inter se enfrentaram na Vila Belmiro Fernando Diniz não teve o atacante Marcos Guilherme suspenso E optou pela entrada do jovem Marcos Leonardo Diego Aguirre, por outro lado, promoveu a estreia do recém-chegado lateral argentino Gabriel Mercado Que disputou a Copa do Mundo de 2018 Além de apostar novamente em Yuri Alberto, ex-centroavante do Santos Logo aos sete minutos, Mercado mostrou um belo cartão de visitas aos torcedores colorados Moisés cobrou a falta na área e a defesa do Santos afastou parcialmente No rebote, Rodrigo Dourado recolocou a bola na área E após falha defensiva na linha de impedimento, Mercado apareceu livre Ele bateu com categoria e abriu o placar Poucos minutos depois de se consagrar, Mercado quase se tornou vilão Em bola recuperada na defesa, ele tentou o recuo E entregou de graça nos pés de Marcos Leonardo dentro da área O Santos não deixou passar a segunda chance Gabriel Pirani recebeu de Jean Mota, entrou na área, ganhou de Rodrigo Dourado E finalizou no ângulo do goleiro Daniel O quarto gol do Menino da Vila nesta temporada E ainda no primeiro tempo, os donos da casa completaram a virada Lucas Braga recebeu pela esquerda, passou por Mercado e cruzou O lateral Madson estava lá para subir mais alto que Moisés e cabecear para a rede A bola ainda tocou no travessão antes de entrar Feche na frente na Vila Belmiro em um primeiro tempo cheio de emoções Após um segundo tempo mais cadenciado, dois jogadores reservas do Inter quase conseguiram empate nos minutos finais A bola saiu à direita, perto do gol de João Paulo No minuto seguinte, contudo, os visitantes conseguiram marcar Rodrigo Dourado deu belo lançamento para Edenilson dentro da área nas costas da defesa O camisa 8 só ajeitou para a finalização de Yuri Alberto, que não deu chances para João Paulo Tudo igual no placar graças ao 13º gol de Yuri na temporada Marcando diante do seu ex-clube Querendo sair da zona de rebaixamento, o esporte recebeu São Paulo na Ilha do Retiro O clube paulista buscava vencer após a eliminação na Taça Libertadores A novidade do time da casa foi Hernanes O meia enfrentou pela primeira vez o seu ex-clube, onde foi tricampeão brasileiro Já Hernán Crespo não contou com o Arboleda Não demorou muito para sair o único gol da partida Pablo se redimiu com os torcedores depois do lance perdido na Libertadores Após receber um belo passe de Rodrigo Nestor e chutar no canto esquerdo do goleiro Maílson O esporte reclamou de um possível pênalti e uma oportunidade confusa na área Bruno Alves teria segurado o zagueiro Pedro Henrique, mas nada foi marcado Hernanes teve a oportunidade de marcar, mas acertou a bola no próprio companheiro de time O São Paulo teve a chance de ampliar o placar em uma boa jogada que contou com o toque de calcanhar de Pablo Mas a finalização de Rojas passou por cima do gol No segundo tempo, o esporte poderia ter empatado ao 52 em chute de José Welleson Mas Volpi estava esperto e fez boa defesa mandando para escanteio Uma imagem que o torcedor tricolor estava com saudades de ver Terceira vitória fora de casa para o São Paulo neste Brasileirão açaí Enquanto o esporte segue na zona de rebaixamento com 15 pontos O líder Atlético Mineiro foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense Buscando se isolar ainda mais na liderança Os donos da casa vêm de quatro derrotas seguidas e estão à beira do Z4 Apenas um pontinho à frente do Grêmio Já o Galo vem de nove vitórias seguidas na competição E colocou um time ofensivo em campo em busca da décima Logo aos 12 minutos Vargas chutou o rasteiro de fora da área Mas a bola caprichosamente acertou a trave de Marcos Felipe Logo aos 12 minutos Vargas chutou o rasteiro de fora da área Mas a bola caprichosamente acertou a trave de Marcos Felipe A primeira chance do tricolor veio dos pés de Martinelli Na cobrança Hulk deixou o braço no zagueiro Lucas Claro Pênalti para o Fluminense O artilheiro Fred foi para a cobrança e guardou seu segundo gol nesse Brasileirão açaí No último lance do primeiro tempo, o Atlético chegou pela esquerda com Guilherme Arana O campeão olímpico cruzou fechado, mas Marcos Felipe estava bem posicionado E o jogo terminou pegado Com os ex-companheiros de seleção Fred e Hulk se estranhando no final do primeiro tempo Apesar dos empurrões, ambos terminaram na paz Perdendo o jogo, o Galo foi para cima com sua principal estrela Em cobrança de falta, Hulk tirou da barreira, mas não tirou de Marcos Felipe, que fez boa defesa Em mais uma cobrança de falta, os visitantes deram perigo Nacho levantou e Júnior Alonso se antecipou ao goleiro A bola sobrou nos pés de Hulk, mas o atacante acertou a trave Depois de tanta pressão, o Atlético finalmente chegou ao empate Natan Silva achou o Natan O volante encontrou o Sacha no meio da zaga E finalizou bem, sem chances para o goleiro E claro, para a alegria do técnico Kuka Na noite de segunda-feira, o América recebeu o Red Bull Bragantino na Arena Independência às 20h Wagner Mancini escalou o que tinha de melhor para buscar a vitória Com destaque para Ademir, que completava seu centésimo jogo pelo clube Mesmo jogando fora de casa, o técnico Maurício Barbieri mandou um time bem ofensivo a campo Com praxedes Com destaque para Ademir Legenda Adriana Zanotto Abrindo nosso top 3 de gols da terceira posição está o Ítalo do Red Bull Bragantino. A jogada do gol foi bonita e a finalização foi ainda melhor. Um chute colocado no canto do goleiro e a bola morreu no fundo do gol. Ítalo, autor do terceiro gol mais bonito da rodada 17. Na segunda colocação, um lugar merecido para o William Correia do Cuiabá. Ele entrou na área, cortou o zagueiro e chutou forte. Sem chances para o goleiro Everton do Palmeiras. Uma vitória histórica do Cuiabá jogando fora de casa e um gol à altura para marcar esse grande momento do clube. Palmas para o William Correia. Na primeira posição do nosso top 3 de gols chega Diego Souza. Um gol que mistura força e habilidade. Técnica do atacante do Grêmio para driblar o adversário e depois força para invadir a área igual um trator e tocar a bola com categoria na saída do goleiro, Diego Souza. O autor do gol mais bonito da 17ª rodada. O goleiro Everson do Atlético Mineiro garantiu presença no nosso magazine após buscar no ângulo essa bomba que o Martinelli do Fluminense soltou. Um chute de longe, forte, colocado. O goleiro do Atlético se esticou todo e espalmou para escanteio. Seria um belo gol do Martinelli, mas o Everson apareceu para salvar o Atlético Mineiro e ficar com o troféu de defesa mais espetacular da rodada 17. O estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, foi palco do drible mais incrível da rodada. O Luca do Fluminense passou bonito a bola no meio das pernas do Zaratio, meio campo do líder do Campeonato Atlético Mineiro. Vamos ver, passando e voltando a bola nessa jogada maravilhosa do atacante do Fluminense. Luca, autor do melhor drible da 17ª rodada. Goleiro Walter Cuiabá Lateral direito, Mardson Santos Zagueiro Benevenuto Fortaleza Zagueiro João Vitor Corinthians Lateral esquerdo, Felipe Luiz Flamengo Meia Rony Corinthians Meia Rodrigo Nestor São Paulo Meia Juliano Corinthians Atacante Clayson Cuiabá Atacante Ítalo Red Bull Bragantino Atacante Borja Grêmio Técnico Jorginho Cuiabá O craque da rodada 17 foi uma muralha Walter, goleiro do Cuiabá, foi fundamental na grande vitória do seu time Sobre o poderoso Palmeiras no Allianz Parque Foram pelo menos três grandes defesas parando o ataque do rival Vale a pena acompanhar por vários ângulos o grande dia do goleiro do Cuiabá O cara que foi fundamental contra um dos favoritos ao título do brasileiro Merece o posto de grande jogador do nosso Magazine Na primeira colocação está o Atlético Mineiro Segue como líder, o Palmeiras vem atrás em segundo Na terceira posição está o Fortaleza O Red Bull Bragantino fecha o G4 com 31 pontos Na sequência temos Flamengo em quinto Corinthians em sexto Na sétima colocação está o Atlético Goianiense Na zona do rebaixamento temos o Grêmio Sport Clube do Recife América Mineiro e Chapecoense Técnico demitido O Fluminense que está na parte de baixo da tabela do Brasileirão Demitiu o técnico Roger Machado após ser eliminado na Copa Libertadores A diretoria definiu que Marcão, auxiliar técnico Que já assumiu o time em outras oportunidades Volta a comandar o grupo até o final do Campeonato Brasileiro Reforço para o ataque O Santos anunciou a contratação do atacante Léo Batistão Ele, que é um dos grandes amigos de Neymar no futebol Estava jogando na China E assinou o contrato com o Santos até maio de 2023 Estrela apresentada Grande estrela do futebol mundial O atacante Diego Costa foi apresentado no Atlético Mineiro E já está à disposição do técnico Cuca Ele já treinou com os companheiros E deve fazer sua estreia na próxima rodada do Brasileiro Contra o Red Bull Bragantino A rodada 18 do Brasileirão Começa no sábado, dia 28 Com esporte chapecoense Santos e Flamengo Palmeiras e Atlético Paranaense E Grêmio e Corinthians No domingo temos América Mineiro e Ceará Juventude e São Paulo Atlético Goianiense e Inter E o Red Bull Bragantino Que enfrenta o líder Atlético Mineiro Na segunda-feira, fechando a 18ª rodada Tem Fluminense e Bahia E Fortaleza e Cuiabá E por hoje é só no Magazine da Rodada 17 Nos vemos na próxima rodada Um grande abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau